é mesmo é antes de continuar o vídeo não se esquece de deixar o like e o comentário isso é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal a nossa meta são de 500 likes e comenta aqui embaixo a palavra soco meus amigos que capítulo top é porrada para tudo o que lado sem muito tempo para mimimi Vegeta praticamente disse que Osoto não tá com nada obviamente que vimos que esta edição o foco foi Vegeta e Goku Xeno Osoto não colocou qualquer medo nos patrulheiros ao que tudo indica com o Goku e o Vegeta do super deve acontecer a mesma coisa e Osoto não dará trabalho Vegeta Xeno já deu a dica para o inimigo vai se fundir com todas as suas partes e é óbvio que o Sayajin vai deixar isso acontecer quem sabe assim Osoto mostra ainda mais poderes não é mesmo só que agora eu quero saber a sua opinião sobre este capítulo e também sobre o vídeo comenta aqui embaixo e não deixem de participar é verdade e se você novo ou nova por aqui seja muito bem vindo eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque dessa forma você não perde vídeos inétitos assim que eles forem lançados temos vídeos praticamente todos os dias ou pelo menos todas as semanas então se inscreve e ative o sininho das notificações para ficar ligado em todas as novidades do universo Dragon Ball tamo junto e até a próxima É bem provável que a essa altura o vídeo já tenha sido editado e a parte da review animada excluída turma eu faço isso para proteger o canal e não tomar strike por conta dos direitos autorais mas caso você não assistiu ou quer rever a review animada é só clicar no link que está fixado no topo do vídeo dos comentários você será redirecionado para o meu segundo canal lá você confere esse vídeo sem cortes e aproveitando que você já está por lá se inscreva beleza isso 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 isso